É 14 horas desse domingo, 25 de junho de 2017 Conselado Padroeiro São João Batista de Jandar do Sul Estamos aqui com o Padre Maurício Perreira O paroco oficial aqui da Igreja Matriz São João Batista de Jandar do Sul E vai falar sobre essa festividade Hoje nós concluímos a festividade do nosso Padroeiro, que é São João Batista Fizemos um mês de peregrinação com a imagem de São João Batista Hoje nós tivemos a Santa Missa, foi também um momento maravilhoso para nós E hoje nós temos esse almoço, a tradicional costelada da festividade de São João Batista E está sendo maravilhosa, todo mundo está gostando Sinceramente, ótima, ótima Graças a Deus, surpreendeu, surpreendeu a nossa expectativa A festa está acontecendo, é uma festa familiar, é uma festa de compraternização Com a graça de Deus É isso aí, Padre Maurício, é o seguinte E R$ 25,00 por pessoa E até 8, 9 anos não paga Realmente é uma bagatela É uma micharia No palavreado nordestino E todo mundo Veio com famílias inteiras Levaram também marmita para casa E todo mundo realmente Eu sou testemunha, o Ponga Que está uma delícia Esteve e está uma delícia A costelada do Padroeiro É derretendo, está parecendo uma manteiga E eu vou confessar uma coisa aqui Há cerca de dois meses Lá em casa, nós fomos em quatro Numa costelada aí E nós fomos deixando, deixando Quando foi uma e meia Não tinha mais costela Nós comemos arroz Lá uma saladinha Uma rapinha de osso Mas eu nem deveria estar falando isso Deus há de me perdoar Não vou citar onde foi, logicamente Não estou citando Mas aqui, graças a Deus Eu comi por lá e por aqui E vou levando uns ossinhos Para os cachorros e gatos lá em casa Muito obrigado Boa tarde Eu que agradeço, Paulo Eu agradeço Por estar prestigiando a nossa festa Quero agradecer E hoje à noite ainda tem É É o Rotter que fez a costelada O Rotter faz a costelada Depois nós temos o buffet Do Passarinho Que está aí Coordenando a cozinha Então nós muito obrigado a eles E temos que agradecer É, uma ajudinha aqui Outacolá Doação de bolo Para a Kermesse Doação de tomate E à noite À noite tem de novo Tem samba E tem Flamengo também Vamos aí Tchau, fiquem com Deus Amém Amém